Quando a gente observa essa região proximal aqui, a gente vai ter um espaço aqui, esse aqui, superiormente aqui, eu tenho o tendão do músculo redondo menor. Então, eu tenho um teto aqui, que é o tendão do músculo redondo menor. Eu tenho o limite lateral aqui, que é a região medial do úmero. Eu tenho o limite inferior aqui, que é a parte superior do músculo redondo maior. E eu tenho uma porção medial aqui, que compreende o tendão do tríceps. Esse espaço delimitado superiormente pelo redondo menor, inferiormente pelo redondo maior, lateralmente pelo úmero e medialmente pelo tendão do músculo tríceps braquial, da cabeça longa dele, vai formar um espaço aqui chamado espaço quadrangular do ombro. Por que espaço quadrangular? Porque eu tenho aqui um quadrado sendo formado aqui. E nesse espaço quadrangular, esse é um espaço anatômico importante, por quê? Porque é através desse espaço quadrangular aqui, que eu vou ter a passagem da artéria circunflexa posterior, da veia circunflexa posterior, está vendo? Elas passam pelo espaço quadrangular. Vocês veem que são vasocircunflexos, eles contornam o úmero. E agora eu tenho um nervo circunflexo aqui, está vendo esse nervo aqui? Esse aqui é um nervo circunflexo. Vamos ver se vocês estão espertos de anatomia aí. Qual que é o único nervo circunflexo que a gente tem aqui no ombro? O único nervo que emerge no espaço quadrangular e é o nervo circunflexo no ombro é o axilar. Vocês não têm nenhum outro nervo circunflexo no ombro, tá? O nervo axilar, está vendo que ele vai emitir essas ramificações? Aí vem a pergunta que a galera faz. Rogério, por que o nervo axilar é um nervo circunflexo? Então o nervo axilar, o que ele vai fazer? Ele vai se dirigir lateralmente, tá? Então ele vai se dirigir lateralmente, a região do ombro aqui, e vai se dirigir também medialmente a região do ombro. Por que o nervo axilar vai fazer isso aí? Primeiro, por que o nervo axilar vai emergir lá do plexo brachial, ele vai contornar a cabeça do úmero aqui, na verdade, o colo do úmero, aí ele vai fazer esse movimento circunflexo sobre o colo do úmero. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele precisa enervar dois músculos aqui na região do ombro. Então o nervo axilar é responsável pela enervação de somente dois músculos no ombro, que são o deltoide, Ó, que bonito, já entrou, já chegou enervando o deltoide aí, o cara não perde tempo não. E o redondo menor? Ó, vou falar pra vocês, ó, redondo em latim é terês, terês. Então o redondo menor é o terês menor, é esse aqui, ó. Terês menor, tá aqui, ó. Olha que coisa louca. O nervo axilar, ele emerge do plexo brachial, ele vem aqui, ele é um nervo circunflexo, ele vai contornar a cabeça do úmero, ele emite um ramo medial pra enervação do músculo redondo menor, e seus outros ramos, que são os principais, eles vêm aqui pra enervação do músculo deltoide, porque o deltoide é enervado pelo nervo axilar. Geralmente quando a pessoa tem problemas de abdução, de sustentação na abdução, geralmente isso se dá a decorrentes de lesões no nervo axilar, na sua compressão no espaço quadrangular, tá? Então esse nervo axilar pode ser comprimido no espaço quadrangular.